Quanto a do latim plural de quanto, quando quase não há Quantidade que se medir, qualidade que se expressar Fragmento infinitésimo, quase que apenas mental Quanto um granulado no mel Quanto um ondulado no sal Mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal Cântico dos cânticos Quântico dos quânticos Cântico dos cânticos Quântico dos quânticos Cântico dos quânticos Levando o veleiro pro mar Vento de calor Contemplação Cântico dos cânticos Quântico dos quânticos Quântico dos quânticos Quântico dos quânticos Quântico dos quânticos Em total de quânticos Mesmo o momento desfaz Esse vago Deus por trás do mundo Por detrás do detrás Cântico dos Cânticos Quântico dos Quânticos Cântico dos Cânticos Quântico dos Quânticos Música Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.